Durante muitos e muitos anos, mais de duas décadas de ditadura, a gente vai acompanhar a imprensa ser perseguida, jornalistas serem assassinados. Então, é extremamente importante que a Constituição garanta a liberdade para que jornalistas possam trabalhar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que aí também é um direito não só da imprensa, mas também um direito dos brasileiros. Agora, a gente tem que lutar todos os dias para garantir esses direitos. Acho que esse é um dos maiores aprendizados desses últimos anos em que vivemos o governo autoritário de Jair Bolsonaro. Tivemos que reafirmar o nosso compromisso democrático, a luta para que a nossa Constituição valesse. E, infelizmente, ainda acompanhamos processos judiciais que censuram reportagens. A liberdade de imprensa é essencial, mas ela não é absoluta. Por isso que a gente, quando vai fazer uma denúncia, escuta o outro lado. Então, existem meios para se responder às denúncias. Agora, a última coisa que a gente pode fazer é deixar de defender o direito de liberdade de imprensa e também o direito de liberdade de expressão. Ainda não. 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 Ainda não.